Fala galera, de volta aqui no canal que vai de foda aí pra vocês com mais uma parte aí dos melhores jogos para iOS Cara, esse vídeo aqui tá incrível, mano, sério, se eu fosse telespectador ia ficar feliz com o vídeo que eu tô fazendo hoje, mano Não galera, mas agora é sério, mano, eu queria avisar pra vocês que não teve vídeo aí de Gangstar Vegas esses últimos 3 dias, se não me engano Porque eu tava esperando a atualização aí da Gameloft, beleza, a Gameloft tava deixando o jogo muito parado Felizmente elas trouxeram ele, sei lá, mano, trouxeram aí diversas atualizações pro jogo E cara, tá muito legal, já gravei vários vídeos aí dessas atualizações Tem Outfit novo, tem muita coisa maneira, então a partir de amanhã vão voltar os vídeos aí de Gangstar Vegas pra vocês, valeu Se vocês puderem me dar aquele like aí pra poder me ajudar, comentar alguma coisa, algum jogo que você quer ver Algum jogo que você esteja jogando e quer me dar essa dica aí, valeu Eu vou ficar muito grato aí, muito obrigado a todo mundo que ainda tá acompanhando aqui o canal e que gosta aqui do conteúdo, valeu Tamo junto sempre galera e vambora pro vídeo, vambora, vambora, vambora Vikings 2, galera, um ótimo game viking, é claro né Onde nós jogamos com um ou uma arqueira e o nosso objetivo é matar todos os inimigos que vem em direção oposta Durante a gameplay podemos pegar power ups e shields para nos ajudar aí durante a nossa jornada Após concluir aí os níveis, você coleta a experiência de todos que você matou para poder evoluir aí pro próximo nível E atenção aos inimigos, já que o game aí é hit kill E o legal é que o game traz a mitologia nórdica, já que a gente pode contar aí com a ajuda do martelo do Thor Pra dar aí um dano absurdo no inimigo Cada nível avançado o game vai ficando cada vez mais difícil E o jogo te dá a liberdade aí pra você avançar o nível sem matar ninguém Apenas desviando ali dos seus golpes né, ou até mesmo das coisas que eles atiram na gente Porém desse jeito aí você não vai evoluir cara Em algum momento você vai ficar preso em algum nível muito chato ou até mesmo em algum boss O game traz uma música temática muito legal, o gráfico é bonito e o game é muito viciante Mano, eu garanto que vocês vão curtir esse jogo Monster Dash Nesse game jogamos com Barry Steak Fries, vocês lembram dele? Sim, ele mesmo, que viu o índice de desemprego aumentando aí E vendo que o seu emprego estava em jogo, ele decide pegar a mochila jato do laboratório e sair voando Bom, agora ele tá enfrentando diversos inimigos sobrenaturais E com a sua velha e querida doze né, ou melhor, a espingarda de cano cerrado No game vamos avançando as fases, destruindo vários inimigos e tomando cuidado com o gás contaminado Chão de espinho e armadilhas Bom, o game conta com dois pulos, um pouso forte e a ação de atirar Conforme você vai conseguindo se safar de tudo, a velocidade vai aumentando e vai tudo ficando muito rápido Mano, você precisa de um Sharingan pra enxergar tudo O game conta com diversos personagens jogáveis, parece que tem até irmã dele também Mano, é muito louco, colocaram geral no game Várias armas legais e muitas missões aí pra gente fazer Você pode comprar as coisas com moedas obtidas, então fiquem tranquilos Flash Party Bom galera, sabemos que diversos jogos de lutas aí que são famosos para os consoles ou PCs Logo sai a versão para mobile É verdade, quer dizer, às vezes não E até que demorou pra sair a versão mobile desse game, mas veio cara Flash Party é um game que se baseia em Smash Bros Com personagens próprios aí do game Pra quem não conhece, nesse game temos que enfrentar oponentes aí em cima de uma plataforma E o oponente que primeiro zerar sua barra de vida ou cair três vezes da plataforma perde O game é muito dinâmico, cara, você não consegue ficar um segundo parado já que o ritmo de golpes serão frequentes O game vai ter apenas o modo 1 vs 1 no início, mas conforme você vai ganhando estrela outros modos de jogos vão sendo liberados O game conta com recompensas de login diários e são muitas recompensas legais Tendo até personagens jogáveis aí pra gente poder meter a porrada em todo mundo E um passe de batalha que você consegue ir avançando conforme você vai ganhando estrela O game é muito legal, bem divertido e um gráfico muito bonito F1 Mobile Race 2022 Galera, um ótimo game pra quem procura o simulador de Fórmula 1 Nesse game seremos aí um corredor que estaria entrando no mundo das corridas E está atrás de um patrocínio bom para correr pelas grandes marcas de carro Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull, Mercedes, etc E pra isso precisamos vencer os campeonatos E é claro que serão nas pistas que a gente conhece muito bem Adelaide, Austrália, Casablanca, Marrocos, Interlagos, Brasil, GP de Mônaco, entre outras pistas E a cada corrida vencida conseguimos um equipamento novo para o nosso carro E esse equipamento serve de muita utilidade durante a corrida O game traz aí um gráfico lindo, uma gameplay muito interessante Já que contamos com um auxílio de direção Onde o próprio jogo vai te manter na pista e frear o carro pra você E você só precisa se preocupar nas curvas Mas se você é aquele jogador fanático que não precisa disso Fiquem tranquilos que se você pegar o jeito do jogo aí Dá pra desativar isso nas configurações O game conta também com recompensas diárias E eventos aí vão ficar disponíveis no game Então sempre que você estiver jogando aí o Fórmula 1 2022 Você procura lá no evento que cada eventozinho conta com uma recompensa bem interessante O game vai ter um modo de pesquisa também Que serve igual aqueles jogos onde você libera aí mais moeda Ou até mesmo mais recursos para o carro e etc Baixem aí que eu garanto que vocês vão curtir muito o game, cara Bushido Saga Nightmare on the Samurai No enredo você assume o papel de Kuranosuke Um samurai que deseja proteger o clã Tokugawa Das forças sobrenaturais que tomaram conta do castelo Contudo, os inimigos são muito mais do que aparentam ser E isso a gente vai descobrir aí durante a gameplay E galera, os personagens se chamam aí de forma diferente Por outros integrantes do clã Então não fiquem assustados aí Se você ver alguém chamando o Kuranosuke, por exemplo, de Oishi Porque é assim que eles se comunicam lá O game traz uma ambientação feudal linda E um gráfico muito bonito também Uma mescla muito interessante Sendo um jogo de aventura e ação Bom galera, precisamos aí saber o que está acontecendo Por que esses ataques estão acontecendo Pra isso precisamos da ajuda do mestre Kataoka Que é do clã Mitsuki Ele vai nos informar sobre o que está acontecendo na aldeia, né O que está ocorrendo ali O game traz golpes legais Parry, dash e muita loucura durante a ação de combate O game é legal e vocês vão curtir Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado, valeu? Deixe seu like, se inscreva aí no canal se você for novo Mano, tamo junto sempre Muito obrigado por todo o apoio do Gangstar Vegas Que vocês estão dando aí, a sério, valeu? Vocês são fodas, vocês são incríveis, mano E eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, valeu? Tamo junto sempre, galera Valeu e foi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau